Música Bem vindos a mais um Centro da Tijoga, eu sou o Luís E eu sou o João Harrington de Sena E estamos aqui com uma comediante chamada Vani Silva, diz-se bem? Vani, Vani Vani O que é que diz isso? É aquele imperador grego ou romano Vini, Vani, Vani É igual, é igual O que é que estamos a jogar hoje? De todos os jogos que eu podia ter escolhido da minha coleção, escolhemos se calhar o dos mais estranhos Porque tu reconheceste o jogo Eu estou bué contente, eu estou bué contente Kid Clown and Crazy Chase Portanto, isto é um jogo da tua infância Sim, estou bué contente Eu acho que é um jogo que quase ninguém conhece, sinceramente Sou pouco conheço este jogo Mas eu também jogava imenso isto E que gastem opções? Pronto, dentro das opções Vamos ver as opções primeiro Isto é bué giro Pá, a sério, vocês não entendem que são tuas Vai explodir, vai explodir a cena Eu gosto de bué de vocês já A história é que há um gajo que acende a chama e tu tens que chegar à bomba primeiro Antes da chama Exatamente é um ladrão É assim, tu consegues sempre chegar ao fim do jogo Mas tens de ter acho que quatro naifes Pois é E se não corresponder no fim tens de voltar ao início e fazer tudo Isto basicamente é tipo os endless runners Que agora há imenso nos telefones Em que ele está sempre a correr Só que é assim uma perspectiva diferente Mas também para dificular Nós não achamos que comediantes são palhaços Não é por causa disso escolhemos este jogo? Isto é uma coincidência enorme Parece extremamente ofensivo Então mas porquê é que decidiste começar a usar a música no teu stand-up? Porque eu basicamente não tenho mais nenhum talento Pois para que fique claro o teu act mete sempre música? Mete, mete-se É assim, estão-me sempre a dizer para tentar fazer só stand-up e não sei o quê Apá, está-se bem mas isso não é diferente Querem reprimir tipo a tua arte Querem reprimir, estás a ver? As tuas idas para os teus espetáculos são tão perigosas como esta? Sim, normalmente tenho sempre um palhaço ou dois que me tenta Sabotar E machados a cair do céu Agora vai mandar para trás Mas é assim, bom é fair play O gajo volta a subir a colina toda Deixa-o pôr a bola Vamos descer outra vez, vamos repetir isto É esta a minha vida E são aí só quatro níveis disto, lembras? Só quatro níveis Portanto é mesmo esticar a corda ao máximo Ou arder a corda ao máximo Ah não, eu não posso deixar-me estar mais Obrigado Luís Mas tu jogavas mais alguma coisa quando eras pequena? Claramente tinhas uma Super Nintendo, não é? Tinha Agora já não funciona, não sei porquê Estão coisas mais recentes, já não jogas Olha, jogo só a Nintendo DS Coitada, não é? Tinha um que era de ritmos Que saiu logo ao início quando saiu a consola Rhythm Heaven Exatamente Muito fixe Tenho Mario Kart O Mario Normal Que eu já vi que é o normal É normal, pois Para mim é o Mario Normal Mario Normal Portanto vamos lá começar este nível pela terceira vez Quando... Bem, vamos começar pela segunda O Luciano é muito lixado com o português É uma redundância que se faz muitas vezes E qual é que é o objetivo aqui da história? Ele quer salvar uma princesa? Eu acho que claro Há uma rapariga raptada, não é? Tem que ser, não é? Há uma palhaça Mas estaves a falar disso de... Seres rapariga Sim, pá, é verdade É verdade É verdade E há quanto tempo é que decidiste? Não consigo dar a volta Não sei É lixado É? Mas na comédia não sentes? E na comédia, exatamente Ah, vejo Eu acho que não é uma questão de ser difícil Porque como há menos mulheres Talvez tenhas mais oportunidade Digo eu Mas por outro lado Se calhar precisas de arriscar mais Do que se fosses rapaz Pois é muito mais fácil Espero não estar a ser injusta para os rapazes Ofenderes uma rapariga do que ofenderes um rapaz Imagina, se eu faço alguma coisa que as pessoas não gostam Vão-me logo chamar a gorda ou feia É sempre a mesma coisa Ah, ok, ok Sim É logo a primeira ofensa Não é do tipo não tens piada, não És gorda Vocês curtiram ter uma barra de HP na vida real? Sim Para saber quando é que estão prestes a morrer Isso era bem bichado Quando levavas um soco baixava bastante Mas depois podias recuperar-se Começa um coração Alma Santos Ele para para ver o pedregulho a descer Aliás, é o que tu fazes quando é um primo a respeito, não é? Claro Quando vem um carro contra mim na estrada Eu paro para ver o pedregulho E faz assim Um carro? Destroy All Humans na PS2 É um jogo mais complexo Sobre matar seres humanos Mas este jogo é divertido Tu jogas como um extraterrestre Eu cheguei a jogar na altura Ok Havia uma sequela em que tu podias jogar com um amigo E basicamente tu podias pegar e matar em seres humanos Se quiseres Isto anda Nunca joguei a um jogo destes assim Olha, se carregares duas vezes um X Acho que ele tipo salta E está a tremer, como assim? É o Farmer Gel Como é que eu faço? Kiko, eu já estico direito? Sim E agora como é que eu mato? E agora como é que eu mato? Isto é o pior extraterrestre de sempre É o pior invasão Não, eu é que sou o pior extraterrestre de sempre Ele não tem culpa Ou seja, este é em Ark Quem acredita em extraterrestres? Cena Sim, eu acredito em extraterrestres Ok E por causa disso acreditas? Sim Ok Vai ali ter com as vacas à direita A outra direita Escolheram este jogo de propósito para a minha mulher Eu sei disso Vocês não aguentaram o meu sucesso no outro Tu és vegetariana ou não? Eu não Já fui durante 5 anos Mas depois ia-me rende e tudo O que é que tu fez voltar? Foi bacon? Foi para o hospital basicamente Ah Isto é porque eu não sei ser vegetariana Boa Bom, triângulo Consegui Triângulo Triângulo E agora podes Então Ontem não queria fazer isto à vaca Isto é horrível Depois de uma tentativa trágica de jogar um jogo mais moderno Vamos voltar ao que interessa Jogos clássicos Vás-me a ganhar uma grande Então eu vou parar Estou bem Não, não pares Só porque eu sou rapariga Tu tens irmãos ou irmãs? Não, não, mas tenho duas cadelas Isso não funciona para a pergunta que eu ia fazer Que é se jogas com as tuas irmãs Não, não Jogas com as tuas cadelas? Não Ok Mas jogava com o meu pai Jogava muito com o meu pai Olha, já fizeram carto na vida real? Não, mas adorava Pois fiz, meu A sério? Gandas podres Só fiz uma vez e fui no Funcenter O que é um bocado triste Por acaso eu não sou um hater de Colombo Mas há haters de Colombo Ah, então não há? Há uma cena Há um conceito que há haters de Colombo Sim, podes incorporar isto no teu material Porque há Opa, obrigada Não, porque What's up with the haters of Colombo? What's the deal with the haters of Colombo? Tu andas a fazer algum espantáculo neste momento ou não? Não Estás em digressão ou estás em digrenão? Ele faz boé esta piada do digrenão Ah, quer dizer que já disseste isso mais que uma vez Não, mas não é culpável a digressão Não, é tipo põe não no fim do local Substituí-se a sílaba final Fazes com do são ou fazes com do não? Já, se tu não tiveres carta eu pergunto isso Isso resultou uma vez? Sim Resulta o quê? É eu rir-me? Para ele sim, mas Exmente isso num live show se calhar E depois diz-nos como é que corre Não, que isso vai ser o meu material quando for stand-up Consegue fazer um nome rapidamente? João Senna A vida é a palavra que nós temos Ok Isso não é um show de poesia? Pois lá, no fundo stand-up não é poesia Não é o caso é Exato Porque eu só faço música Pois é, pois é Mas no fundo é isso Porque puseste nessa cena de fazer música ao mesmo tempo Tens o dobro do trabalho dos comediantes normais, não é? Porque tens de ter um certo cuidado na musical Oh pá! Porque tenho de inventar as melodias, carassos Quais são assim as tuas influências em termos musicais? Tipo Flight of the Conchords? Basicamente as músicas da carochinha inspiraram-me imenso Ah ok E não estou a usar Porque eu faço tudo em acordes muito fáceis No fundo Pai, três ou quatro acordes E aquilo fica na cabeça Ok Mas por acaso nunca tens pessoas verem ter contigo e dizem Ah tu és armada em boa, não sei o quê Tipo, tu tens a mania mas és um aborto Ou algo assim, não? Por que é que estás-me a fazer referência? Porque isto é uma letra de uma das tuas músicas Eu sei! A pergunta é mais ofensiva Isto é uma das tuas músicas? Não achas que é tipo estranho tu fazer stand-up e estar sentada neste preciso momento? Essa piada foi minha Mas não a fizeste? Mas não a fizeste? Não aproveitaste a oportunidade Vani Mas olha, uma pergunta que os comediantes adoram É... Faz-me rir agora Sim! É para fazer, tu me podia cantar uma música? Não Ok Repara, eu não sou nada sem uma guitarra, estás a ver? Eu aqui no fundo estou um bocado desarmada Então devíamos estar com uma guitarra Devíamos estar a jogar guitar hero Não, nós devíamos estar... Stand-up comedy hero Num palco Para eu fazer uma piada Além disso tínhamos que pagar 70 euros Ola! Ok, esse é de euros por piada? É isso que vamos ter que pagar no fim deste programa Não, tá bom Tá bom Ah! E já foste! Ah! Estou perto Vani, espero que tenhas gostado de jogar É bem ironico estar ali lost Porque no fundo é o que eu sinto Na tua vida Nós ganhámos Espero que voltes um dia E obrigado Tchau pessoal Adeus Adeus Adeus, até à próxima pessoal